Essa planta aqui é bem interessante, tem uma florzinha aí, parece um algodãozinho rosa, mas ela também é conhecida como dormideira, então quando a gente encosta nela, ela acaba se fechando, vamos ver se a gente consegue aqui, olha lá que legal, ela se fecha, tá vendo? Ela tá aberta, você toca nela, aí ela se fecha, olha que legal, ela se fecha toda, que legal esse aqui, fica fechadinha, bem interessante, olha a nossa dormideira, pelo fato dela se fechar.